O dia do ano. Algumas horas separavam 2015 de 2016. Um bom momento para reflexões. A busca pela paz, a busca pela amizade, né? E deixar de lado as pequenas coisas, as coisas materiais. E nesse clima, um mar de gente tomou a beira-mar. As famílias reunidas esperavam a chegada de um novo tempo. Uma nova oportunidade para fazer diferente. Nós esperamos para o próximo ano muita paz, muito amor, muita consciência política, né? Na hora de votar e a gente está entrando no ano eleitoral. A união, a amizade, a família, as coisas boas que aconteceram em 2015 e que a gente espera que aconteça em 2016 também. Saúde, paz, tudo de bom para todo mundo. Muitas realizações. Um sucesso, que a gente possa ser um ano melhor do que o que passou, né? Que foi muito bom. Este momento é de celebrar. Por que não estar com amigos? Esse grupo veio de longe para celebrar a vida, a união e as novas conquistas. Que a gente tenha saúde nesse 2016, um ano muito próximo para todos nós, né? Amigos. E aí a gente resolveu festejar aqui em Floripa. Embaladas pela música de artistas locais. Compartilhando um momento único e com um sentimento de esperança que preenche todos os corações. Lindo. Estamos felizes, sim. Está quase na hora. A gente está bastante ansioso aguardando para ver os fogos e a contagem regressiva. E chegou a grande hora. O momento mais esperado da noite. 22 minutos de fogos e um show à parte. Muita cor, muito brilho e a emoção que estava difícil de segurar. Eu quero deixar todas as coisas que aconteceram no ano passado. E esse ano espécie de um ano de muita paz, saúde, amor. É que eu desejo para todo mundo. É lindo. Estamos encantadas, emocionadas. E um feliz ano novo para todos. Brindes, agradecimentos e, claro, muitos pedidos para 2016. Amor, paz para minha família e muitas esperanças. Saúde, paz, amor e o resto de batalha. Eu espero que seja um ano de muita felicidade, muitas coisas boas. E com todos esses pedidos, chegou também a minha hora de pedir muita paz, prosperidade e amor para todo mundo. Que assim seja. Feliz Ano! Feliz Ano!